Na meditação orientada de hoje, vou pedir a você que encontre uma posição confortável para sentar-se. Sente-se com a coluna ereta, sem encostar. Coloque os pés em contato com o chão e as mãos sobre as coxas. Mantenha os olhos abertos, descansando o olhar em um ponto no chão. O olhar descansado e confortável. Agora, tome consciência da superfície abaixo dos seus pés. E tome consciência da superfície sobre a qual você está sentado. Coligue-se com a realidade espacial em que você está inserido neste momento. Hoje, mais uma vez, vamos trabalhar inspirados em mim. Eu sei que o meu próprio estado de ser é infinito e ilimitado. Ananta Sua Bhava Ananta Sua Bhava Tipak Chopra Os mantras foram conhecidos originalmente por videntes iluminados no passado remoto. As leis primordiais da natureza vivenciadas no cerne, no ser, reverberam na pureza cristalina da consciência desses videntes, que expressaram a experiência recitando os sons védicos que refletiam os impulsos da experiência vivenciada por eles. Esses são os mantras védicos. Quando meditamos usando esses mantras, estamos, essencialmente, revertendo esse processo. Em vez de o mantra ser a expressão da experiência interna e não local, o impulso do mantra é apresentado à percepção e depois recebe a permissão para se dissipar naquele domínio não local. Os leves impulsos do mantra, se estabilizando durante a meditação, têm as mesmas estruturas dos impulsos da percepção iluminada que surgem daquele estado. É assim que a estrutura ressonante do mantra serve de veículo para que a mente faça a transição da diversidade para a simplicidade. A análise das propriedades do campo não local identificadas nas sílabas e sons dos mantras, bídha, semente, é um tema vasto e exige conhecimento de sânscrito védico. Ananta sua pavá. 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 Inale profunda e lentamente. Exalando, traga sua atenção para o momento presente. Faça movimentos que o corpo pede. E retorne ao aqui e agora. A centelha divina que habita em mim, saúda a centelha divina que habita em você. Namastê. Fique atento ao que você desperta em seu interior. O que você pensa e o que você fala.